Walt Disney apresenta Disneylândia História de hoje, Inimigos da Lua, primeiro episódio Versão Brasileira Tecnição Rio de Janeiro Disneylândia Um mundo maravilhoso de cores Um dos panoramas mais esplêndidos é o de uma noite de luar Pode ser visto de qualquer parte da terra E eles pensam que em todas as partes do mundo as pessoas admiram a lua Mas por volta de 1800 Na costa este dos Estados Unidos Havia um grupo de homens que detestavam o ar E eles o detestavam porque prejudicava suas atividades Eles não gostavam da lua Vamos apresentar no programa de hoje O primeiro episódio de uma história de piratas Que vamos intitular Os Inimigos da Lua A band of pirates on the land No longer sailed the sea But they sank a feed of merchant men With cutthroat treachery The mooncassers cast The moon when it was shining bright Cause the mooncassers dirty work Could only be done On a black and moonless night They lift false beacons on the shore Luring ships to free Then took their thunder from the wrecks Abandoned on the reef The moon when it was shining bright The moon when it was shining bright Cause the mooncassers dirty work Could only be done On a black and moonless night Já estou vendo o farol Está à esquerda Para frente Dois graus À esquerda Para frente Dois graus À esquerda Dois graus 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 Para trazer os passageiros para a praia. Eu sei que não significa nada. Dizer que lamento muito. Está certo, Dan. Você não sabia. Temos muitos quartos. Acho melhor o senhor passar a noite aqui. Foi para isso que eu estive aqui ontem. Ver se havia um lugar para eu ficar. Quando alguém me expulsou da casa. Jonathan vai lhe levar um pouco de café. Em seu quarto. Seria uma bênção quando eu tivesse meu novo navio. Contar com um taifeiro rápido e esperto como você. Eu gosto de trabalhar, senhor Rocha. Sim, e aposto que tem bons olhos. Na verdade, não costuma se esquecer das coisas com facilidade. Não, não esqueço, não. Bem, eu vou fazer um pequeno teste com você. Lembre-se de ter visto por aqui um homem sem a orelha esquerda e com uma cicatriz na face esquerda.